A quarta-feira será de sol com algumas nuvens e não deve chover. Em Poços de Caldas a temperatura mínima será 11 e a máxima fica na casa dos 24 graus. Em Bandeira do Sul a mínima será 12 e a máxima chega aos 25 graus. E em Campestre a temperatura cai um pouco, a mínima será 10 e a máxima não passa dos 23 graus. Legenda por Sônia Ruberti